Fala galera, beleza? Cumprir aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e dessa vez Trago pra vocês um vídeo diferente, que é mostrando todas as minhas leituras de mangás do mês de julho Ou seja, separei aqui todos os mangás que eu li em julho E vou dar um resuminho aí pra vocês do que eu achei de cada volume Fazer um bate-papo rápido E não fui eu que tive essa ideia de vídeo, é um canal que eu sempre acompanho, que é o Gabriel Saúl Ele sempre faz vídeo das leituras dele do mês Então vou deixar o link na descrição do vídeo dele e do canal Passa lá, se inscreve que ele faz um conteúdo muito legal se você curte mangás Então dá uma força lá pra ele, eu gosto muito de ver os vídeos dele Então resolvi fazer aqui também, mostrando tudo que eu li esse mês Começando com Yuna e A Pensão Assombrada, volume 2 Aquele mangá E.T. padrão A história não prende muito, mas o foco é totalmente E.T. Sei lá, aquela leitura que não é prioridade nem nada Só divertidinho de ler O Otakói, volume 3 Esse mangá eu tô curtindo pra caramba Arrisco dizer que é um dos meus mangás preferidos atualmente aqui lançando no Brasil Uma comédia muito gostosa de ler E passa muito rápido Você começa a ler do nada Acabou o volume, você quer ler mais E realmente é muito bom esse mangá Eu tô adorando Prioridade na leitura Boa noite Pum Pum 5 6 E 7 Finalizando aí Boa noite Pum Pum Que mangá incrível Eu acho que eu não tenho muito o que falar agora nesse vídeo Eu pensei em fazer um vídeo de review final da coleção Que eu já fiz um da minha leitura do 1 ao 3 só Mas agora que eu terminei Sensacional Eu dei 10 pra esse mangá Esse volume 7 Cara Impressionante velho Quando você termina de ler essa história É impressionante Tipo você fecha o volume 7 Acaba e fala Mano o que eu acabei de ler velho Que bagulho incrível Então aí Pum Pum 5, 6 e 7 Terminando a coleção É uma coleção cara Só que vale muito a pena Fica aí de olho nas promoções Pra você conseguir também Ler essa obra de arte Slandank volume 17 É um volume que eu gostei pra caramba Porque no volume 16 Seria o término do jogo E o 17 É a parte Em que eles estão Treinando Ou resolvendo o que vai acontecer Com cada personagem E é legal também ver cenas Em que eles não estão só jogando Ver o que tá acontecendo Com todo mundo Todos os colégios Tudo É um volume que eu gostei pra caramba Eu li muito rápido E tô desesperado pelo 18 Mas acho que sai só em Setembro agora Mano Aí é difícil Lovely Complex Volume 6 7 E 8 Li ontem esse daqui Foi minha última leitura Do mês de julho Lovely Complex É uma coleção que Começou meio devagar Tanto que eu li até o volume 5 E parei de ler E agora acho que Depois de 4 meses Eu voltei E a partir realmente Do volume 6 Começa a ficar muito bom Então eu parei justamente Quando ia começar a ficar bom Porque tava bem enroladinho O começo Mas quando eu terminar de ler Que eu acredito que mais uma semana Eu termine os 17 volumes Eu faço uma review pra vocês Mas tô curtindo bastante Essa coleção Beastars Volumes 2 Eu gostei pra caramba Do volume 1 de Beastars Falei vamos pegar o 2 E cara Impressionante esse mangá Juro Impressionante Ele é carinho Ele é 26,90 Mas cara Aqui O traço A história A realidade Que é dentro dessa história Mano Juro É muito da hora Juro Muito bom Você fica pensando E cara O jeito que o autor Ou não sei se é a autora Coloca Nossa Essa história Em forma de animais Sabe É um negócio muito louco Juro Recomendo a todo mundo Vale muito a pena Ler Beastars Fire Punch volume 1 E Fire Punch volume 2 Esse Eu tava num hype Muito alto Porque tava todo mundo Falando que ia ser Mano Muito violento E tal Tanto que tavam falando Que tem isso aqui na capa Que é Contém violência Avisa aos pais E tal Falei Nossa Quero ver esse daí É Tem violência assim Tem canibalismo Tem estupro Tem Putz Escravidão Um monte de coisa assim Só que Mano A realidade que eles te entregam Pra mim foi muito parecida Com a realidade de The Walking Dead Não em questão de zumbis Mas a questão é que Quem tem mais poder Quem tem mais força Quem tem mais arma Vai dominar o mundo Ou seja Quem é fraco Vai acabar sofrendo Todas essas consequências Isso mostra várias vezes Na série The Walking Dead Então As coisas que apareceram aqui Eu já esperava que iam acontecer Você vê o personagem Que é fraco Você fala Ele vai se ferrar Não é um negócio Que me impressionou tanto Assim Nossa Não esperava Não imaginava Eu já imaginava Entendeu E eu não gostei dos traços Desse mangá Então Realmente foi um que me decepcionou Um pouco O volume 1 achei legal Mas o volume 2 Eu já achei com Sei lá Fiquei meio confuso Não senti muita vontade De pegar o próximo volume Mas eu vou dar mais uma chance Eu acho que a JBC Deve lançar o 3 e o 4 junto Eu vou pegar pra ver Se continua bom Como são 8 volumes só Mas é um mangá meio caro Eu acho que é 25 reais Então Não sei Mas me decepcionei Rokuto no Ken Cara Esse daqui eu só conhecia Pelo meme do É esse meme aí E eu não conhecia Nada do mangá Nem do anime Eu não sabia que existia Antes do meme E aí eu falei Não vou pegar Tal Porque vão ser vários volumes Acho que de 18 volumes Vai ser caro Mas é uma edição grossa Até Então justifica ser caro Mas sei lá Eu fiquei olhando pra capo Olhando pra ele Olhei pra ele de novo Ele olhou pra mim Eu falei Ah vou pegar E cara Gostei pra caramba Juro Gostei muito dos traços Alguns traços antigos Gostei da história Quero sim ler os próximos volumes Impressionou bastante Recomendo todo mundo Pegar Rokuto no Ken Que tá uma edição Bem bonita também Sem saída Esse mangá Que eu tava mais hypado Da Panini Pra ler Mas sei lá Achei ele ok Esperava bem mais A proposta é legal Pra ser uma sobrevivência Em cima dos arranha-céus E tal Só que Não explica muitas coisas No primeiro volume É Acontece um monte de coisa De fuga Tal Luta Mas assim Sem propósito nenhum Assim Você não sabe ainda O que tá acontecendo Então eu acho que Sei lá Espero que o volume 2 Esclareça mais as coisas E o mangá já dá pra perceber Que ele sofre de Síndrome de Betún Ó Cooper O que é síndrome de Betún? Pra quem leu o Betún A Rimiko Que é a heroína da história Ela não luta pra sobreviver Juro Eu acho que ela luta Pra não ser abusada Ou estuprada Porque qualquer homem Que aparecia Tentava abusar dela E as vezes conseguia Juro Só faziam isso Pra ter peito no mangá E vender Entendeu? E aqui nesse primeiro volume Um cara já tipo Tenta abusar da protagonista E eu fiquei tipo Tá Espero que não tenha muito Esse exagero Ao longo do mangá inteiro Mas É isso Vai ser mensal Vou continuar comprando É uma proposta legal Assim Mas eu espero que Eles me prendam mais Contem mais a história Porque até agora Foi só mais parte de ação Sem nenhum propósito Crimes perfeitos Volume 2 Eu gostei muito do volume 1 Que me deixou impressionado Em algumas histórias O volume 2 Eu achei Acho que o 1 Eu gostei mais do 1 Pra falar a verdade Só que a questão é Tem Todas as histórias Tem um puta plot twist Assim Você pensa que é uma coisa E do nada é outra Totalmente ao contrário Que vai te deixar em choque Só que Lendo já o volume 1 Volume 2 Já percebe que toda história Vai ter esse meio que plot twist Ou seja Você pensa que o cara bom É o da esquerda E o mal é o da direita Agora eu já começo a ler As histórias pensando Bom Parece que o cara da esquerda Que é o bonzinho Só que na verdade No final vai mudar Então eu já sei que ele é mal Entendeu? Os negócios assim Então tipo Já tá muito igual As coisas Apesar de eu estar gostando Eu espero que ele consiga Me surpreender mais Nos próximos volumes Golden Kamui Volume 1 Gostei pra caramba Da história do mangá A propósito Me deixou muito curioso Pra ver Os próximos volumes Gostei do traço Gostei da edição da Ponini Gostei pra caramba Desse mangá Foi um dos meus preferidos Eu acho Das minhas leituras preferidas E recomendo a todo mundo Achei realmente bem legal A história me prendeu bastante Os personagens Top Top esse mangá Origin volume 1 Esse Origin Eu tava meio assim De pegar Acabei pegando E sei lá Não me chamou muita atenção Os traços são sensacionais Mas em questão de história Tudo bem Ele termina o volume 1 No meio de uma luta Que você quer ver O que vai acontecer na luta Ou seja Eu vou pegar o volume 2 Só que sei lá Não sei se a história Me prendeu muito Não é muito trabalhada Assim O objetivo do protagonista Eu achei assim Meio sensal Sabe Não me chamou muita atenção Eu vou acabar pegando o volume 2 Mas não sei Fiquei com gostinho De querer dropar Sabe Mas vamos ver Vamos ver no que dá Nos próximos volumes The Promised Neverland Volume 6 Pra você aí Que só viu o anime O anime termina na metade Do volume 5 Ou seja Essa aqui é história nova E o que eu falei Eu não gostei muito Do volume 5 É Achei que decaiu bastante E no volume 6 Melhorou Melhorou bastante Contam Revelam Muitas coisas Importantíssimas É Questão de mistério De estratégia Tudo Esse volume 6 Eu achei muito bom Voltou ao padrão Que eram os outros volumes Que eu achei que o 5 Perdeu um pouco Esse clima Mas É isso aí Estou muito ansioso Pra ver o que vai acontecer No volume 7 Apesar que todo mundo fala Que a melhor parte De Neverland É realmente Do 1 ao 5 Que é o comecinho Que depois só decai Mas não sei Vamos aí É só lendo pra saber E por último Mas não menos importante Fairy Tale Zero Já terminei de ler Fairy Tale E os spin-offs Ficaram parados aqui Então eu li o do Grey Eu li agora O Fairy Tale Zero Só falta o Gaiden Gostei pra caramba Desse Fairy Tale Zero Muito bom mesmo Explica a história direitinho É muito legal saber Sobre a criação da Fairy Tale E o próprio autor Recomenda que você leia Esse mangá Antes de terminar O Fairy Tale Perto lá do volume 52 3 eu acho Foi no momento Que foi lançado Esse mangá Ele fala Leu o Fairy Tale Zero Pra você entender Do passado da Mavis Da Zera Então eu resolvi Terminar o mangá inteiro Pra depois ler isso aqui E faria mais sentido Eu ler realmente Por volta do volume 50 Parar e ler o Fairy Tale Zero Pra entender melhor a história Mas muito boa Gostei pra caramba É uma edição grossa Qualidade boa também Realmente gostei bastante E recomendo aí Pros fãs de Fairy Tale E é isso rapaziada Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Gostaria de saber Quais mangás vocês leram Nesse mês Se foi mangá físico Se foi mangá Scam Né Digital Então Comente aqui embaixo Se você tem alguma dúvida Sobre algum mangá Alguma coisa que eu já li Ou não li Se você tem interesse Alguma recomendação Pode escrever Se inscreve no canal também Dê o like Ativa o sininho E é isso Eu vou ficando por aqui Valeu Falou Fui E tchau